Foi como a luz do céu Em pleno amanhecer Que a Tua luz, Senhor Despertou o meu viver Trazendo um novo dia Rompendo a noite em mim E ao meu coração Trouxe uma paz sem fim De minhas prisões Deus me libertou E um novo horizonte Se descortinou Pela força do Teu amor Vim um novo dia a despontar E hoje eu posso ver mais claro Teus sinais a revelar Tua presença em minha vida Teu amor presente em mim Demorei pra me encontrar Mas Deus não desistiu de mim Foi como a luz do sol Em pleno amanhecer Que a Tua luz, Senhor Despertou o meu viver Trazendo um novo dia Rompendo a noite em mim E ao meu coração Hoje eu posso ver mais claro E hoje eu posso ver mais claro E os sinais a revelar Tua presença em minha vida Teu amor presente em mim Demorei pra me encontrar Mas Deus não desistiu Pela força do Teu amor Pela força do Teu amor Tua presença em mim Tua presença em mim É a desistiu E a desistiu Eu posso ver mais claro